Niko Ruckenberg apareceu no paddock com um visual bem diferente nessa quinta-feira, com os cabelos totalmente platinados e com vários torcedores já apontando que era uma homenagem ao lançamento do novo filme da Barbie, apontando que seu visual foi um cosplay do Ken, o famoso namorado da boneca, que também tem um cabelão no mesmo estilo. Até o pessoal das próprias redes sociais da Haas, a sua equipe, não perderam tempo para dar uma zoadinha no cabelo do piloto, também comparando ele ao boneco Ken. E claro que durante a coletiva de imprensa que está sendo realizada hoje, Ruckenberg seria questionado sobre sua mudança, e para a infelicidade dos fãs da Barbie, Rucken garantiu que não sabia sobre a estreia do filme, e que tudo não passou de uma coincidência e de uma péssima hora para escolher trocar a cor do seu cabelo. Mas e aí, acha que a mudança foi inspirada no novo filme e o Ruckenberg não quer revelar? Me conte aqui nos comentários.